Fala turma, mais um JJ Podcast, super especial como sempre, esse episódio número 141, episódio 141, o que significa isso? Durante 3 anos da minha vida eu sentei aqui 141 vezes para aprender, para conversar com pessoas que são influentes, que são especialistas no que elas fazem, que tem resultado relevante e fazer perguntas que tragam reflexões, aprendizados e tomada de ação, eu me coloco no lugar da pessoa que está ouvindo, da pessoa que está assistindo e essa é a edição número 141, eu vou receber uma pessoa aqui super especial, eu gosto dela, eu gosto do jeito dela, o jeito dela tem a ver comigo, eu gosto da vontade, da disciplina, da coragem, da confiança, eu gosto dos valores familiares, não só como filho, mas também como pai, como marido, eu gosto também do fato dele trabalhar numa empresa que veio de uma sucessão familiar e não como herdeiro, mas sim como sucessor e tem uma diferença e que inevitavelmente, de maneira inquestionável, está dando um baita de um resultado. O resultado resolve tudo, não tem como negar o resultado desse cara aqui. Senhoras e senhores, no episódio número 141 estou recebendo meu querido amigo João Adib. Obrigado Joel, que apresentação. Segunda tarde hoje, mais uma que você me surpreendeu agora, tomei um choque na hora que eu cheguei aqui e agora depois dessa dispensa comentários. O que você merece, cara. Deixa eu retribuir aquilo que você acabou de falar. Primeiro parabéns pela tua trajetória, te conheço já tem praticamente aí quatro anos, acho que você estava começando ali, eu lembro da primeira vez que a gente se encontrou, olho no olho, você contou a tua história de esporte, do momento que você estava vivendo e quando eu olho aonde a gente se conheceu, aonde você chegou agora, você está de parabéns pelos seus valores, seus valores são muito parecidos com os meus valores, da minha família, da sua família, vamos em frente, vamos em frente mostrar o Brasil que dá certo. Show. Ó, Adibão, eu fiz, aqui a gente escreveu o seu currículo, não tem como, não tem nem papel pra isso, mas eu vou ler aqui, galera, pra vocês só terem uma ideia com quem que a gente vai conversar hoje. Adib, ele começou a trabalhar com 15 anos com seu pai no laboratório farmacêutico. Isso. Depois ele participou da fusão de três empreendimentos familiares lá em 1976, formando o grupo CIMED, que é o grupo que é Estouro, aliás, olha só a CIMED, o que ela fez aqui, a CIMED fez o sucesso é treinável, é a fórmula do sucesso aqui. Esse medicamento aqui vai curar qualquer coisa, saúde, família e trabalho. Cura qualquer coisa. Sobre a liderança do João, a CIMED experimentou um crescimento expressivo, sextuplicando sua receita em menos de 10 anos, é isso mesmo? Isso. Na verdade, a gente sai de 36ª no Brasil pra 3ª em 10 anos. Alcançou o marco de 1 bilhão de faturamento com a CIMED, que eu lembro da história do 2 bi e 20. Final de 2017, começo de 18. Primeiro bi. Primeiro bi. Tem mais bi? Segundo bi, 2 bi e 20. Terceiro bi, 2 bi e 23. É assim que funciona a conversa, viu galera? É de bi em bi. Aqui a conversa é de bi em bi. 24 é 4, 25 é 5, segue o jogo. E tem mais, ó. Chegou a liderança na categoria OTCs, que são medicamentos isentes à prescrição médica. Aí, tem uma relação incrível com os filhos. Então, tá trabalhando de uma forma pra trazer os valores pra empresa com relação aos seus filhos. Um plano de 5 bi pra 2025. Aumento expressivo na vendas durante a pandemia, com crescimento superior a 30% de faturamento. Hoje, o cara também apoia... E essa é uma relação legal que eu tenho com a Diba. Apoia também o esporte. Então, ele é patrocinador da Confederação Brasileira de Futebol, que tá aí na tua camiseta. A CIMED destinou, cara, 300 milhões de reais para investimentos em pesquisa e desenvolvimento nos próximos 5 anos. E pra levar uma proteína, SARS-CoV-2, depois você explica isso, para estudos no espaço. Isso, crescimento surreal. Teve uns marcos esse ano aí de número de vendas, tanto com relação de influência, com influenciador. Teve um marco aí muito surreal, né? Quantos milhões de reais em 20 minutos, cara, que você fez no último... Engraçado, né? Nessa forma live que a gente testou, nós somos uma empresa muito B2B. Barriga no balcão e catálogo na mão. E a gente começou a usar a internet nessa área de vendas, que não é uma coisa tão avançada na hora que a gente fala do olho no olho. Certo. E testamos e em 20 minutos faturou 40 milhões um produto que era um lançamento. Só que não foi uns 40 milhões. Eu acho que foi mostrar um pouquinho da potência que é você unir o teu vendedor digital com o teu offline e com o teu online. Fala mais disso. Hoje o vendedor tem um pouco de medo da internet. E a hora que ele aprende a usar a internet do lado dele, ele vira uma potência. E isso aí que foi a força. Você imagina, quanto tempo eu demoraria pra vender esses 40 milhões se fosse o olho no olho? Olha a velocidade. Em 20 minutos a gente faz 40 milhões e eu tive que cair a live. Por quê? Porque a gente não tinha pra entregar. Já tinha praticamente vendido o estoque. Então foi uma surpresa, é um foguete. E o que a gente tem que fazer é aprender a conviver com isso. Até porque é o Brasil de 10 Brasis. Como é que é isso o Brasil de 10 Brasis? Regionalidade, cultura, tendência, sazonalidade, fuso horário. São poucas empresas que pensam num Brasil de 10 Brasis. Eu acho que um dos segredos do sucesso da CIMED é realmente ela entender esse... Esse... Que eu posso falar pra você. Esse desafio do olho no olho não ser uma empresa nacional e ser uma empresa regional. Putz, cara. Que sacada. Acho que esse é o nosso grande modelo de negócio, que é um modelo de inovação aí. Então eu já entendi como é que vai ser o estilo do podcast. Vai ser nesse nível. Aqui ninguém tá pra brincadeira. Não, não. Você vai me provocar. Eu vou tirar você da curva aí agora. Você se prepara. Você se prepara que agora você vai ter que me perguntar mais coisa. Não, vai. Você usou a palavra inovação e quando a gente estuda inovação, muita gente confunde com fazer coisas mirabolantes. Você tá falando que é o Brasil de 10 Brasis e sai de uma empresa nacional para uma empresa regional. Isso é requinte absurdo. São poucos que falam isso. Não, eu nunca ouvi. Pô, cara. Eu entrevisto uma galera aqui. Eu falo com uma galera no Brasil e no mundo. Eu nunca ouvi isso. E a galera... Eu vou ser corajoso a ponto de falar que a galera também nunca ouviu isso. Eu falo uma coisa, João, que você que foi um esportista que sempre defendeu a nossa bandeira do Brasil. Todo atleta de alto rendimento, quando ele sobe no pódio e ele bota a bandeira, dá aquele orgulho pra gente. Sim. Não é? Sim. E por que o empresário não tem esse orgulho? Empresário brasileiro. Por que ele não mostra a bandeira do Brasil? Por quê? Eu mostro. Aonde eu vou, em primeiro lugar eu falo do meu país. Depois eu falo do meu negócio. É o contrário. Você tá entendendo? Porque eu acho que o Brasil, ele tem muita força. Tem muita oportunidade. O Brasil hoje, ele é construído por os microempreendedores. A maior empresa do Brasil hoje são os microempreendedores. Explica, João. Toda empresa, todo cara que nasce, ele quer vender pro grande. Desde quando eu comecei, eu sempre vendi pro pequeno. O pequeno sempre foi o meu primeiro cliente. Aí, sabe o que aconteceu? Hoje, eu não tenho dependência nenhuma de um cliente grande dentro do meu negócio. Uau. Aí, você pergunta assim, João, como é que vocês avançam? Eu avanço porque eu sou uma empresa nacional com mentalidade regional. Entendeu agora? Entendi. Eu tenho um modelo de negócio hoje que eu plantei em 1990, João, que ninguém tem na América do Sul hoje. Eu sou verticalizado. O que significa isso dentro do meu canal, tá? Quando a gente tá falando aqui, a gente vai falar do canal farmacêutico. A gente não vai falar de outros canais. Então, pra você que é dono de farmácia, você já me conhece. Mas pra você que tá ouvindo a minha história aqui agora, talvez você falasse, mas como é que esse cara conseguiu montar isso? Em 1990, eu botei minha primeira distribuidora. Por quê? Eu acabo saindo de São Paulo pra ir pro Centro-Oeste. Por que você foi pro Centro-Oeste? Porque lá tinha uma pessoa que representava 40% do meu negócio naquela época. Então, eu falei, eu quero aprender com essa pessoa. Quando eu cheguei lá, eu descobri que já sabia que ele era o que ele fazia. Só que eu não sabia a rotina dele, que era uma rotina de viagem. Ele era o vendedor viajante. O que é o vendedor viajante? Aquele cara que sai de segunda-feira na madrugada e volta na sexta-feira à noite. Ele fazia uma rota, subia e descia. Então, ele saía, pegava todos os pedidos. Na sexta-feira, ele passava os pedidos. Na outra semana, se organizava pra emitir os pedidos. Aí, demorava mais uma semana. Quer dizer, o giro dele demorava muito tempo. Ali, eu tive insight de começar a fazer o quê? De aproximar aquele giro pra diminuir a curva de tempo da demora da chegada da mercadoria na farmácia. Aí, eu comecei a fazer uma ponta entrega em 1990. Indústria era em São Paulo. Meu pai mandava a mercadoria de ônibus pra mim. E eu fazia a pronta entrega, Jô. De que maneira? Na viagem. De vez em eu sair, visitar, passar. Eu já saí, já vendi e já entregava. Já saí e já entregava. Eu falei, opa, aqui tem um diferencial. Era uma visita e entrega. Foi aí que veio o insight de botar uma cadeia de distribuição. Dessa rota de Belém pra Brasília que a gente fazia de carro. De carro com 20 anos de idade. Você tá entendendo? Primeiro, eu comecei ali a entender a regionalidade. Peguei. Porque o nosso país, ele tem diferença de cultura, Jô. Não adianta você falar pra mim que não tem. Muita. Muita. Você que viaja o Brasil inteiro fazendo palestra. Muita. Certo? Você concorda comigo? Total. Talvez o que o cara do Sul pense é diferente do cara do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste. A gente vive muito a nossa bolha, o nosso entorno. Aí que tá a nossa grande diferença. A CIMED, ela pensa no Brasil por regionalidade. Aí isso vem mix de produto, crédito-cobrança, demora na entrega. Você vai regulando. Só que isso são mais 30 anos. Eu não tô falando do negócio que, ah, mas João, você tá falando de 10 anos. Não, não, eu tô falando de uma coisa que eu plantei há 30 anos atrás. Porque hoje, fabricar é muito fácil. Fabricar e promover é a coisa mais fácil do mundo. Vai vender e vai distribuir. Quem faz isso? E se você analisar os grandes grupos do Brasil hoje, eles fazem a cadeia de verticalização. Por isso que eles têm sucesso. Então você chama de verticalização entender cada região. O processo produtivo meu, né? Então eu começo ali no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento. Tá bom. Aí depois nós vamos pra parte de embalagem. Onde a gente é autosuficiente na parte de embalagem. Aí depois a gente vai pra indústria. Aí depois da indústria nós vamos pra distribuição. Eu só não tenho a última ponta que é o varejo. Que eu não quero ser varejista. Muito pelo contrário. Eu quero ajudar o varejista. O varejo ir no bem, a indústria vai bem. A maioria dos industriais, eles não pensam como varejista. Eu penso como varejista. Por que você pensa como varejista? Porque eu tô do lado do cara pequeno. O cara pequeno é aquele cara do caixinha. Aquele cara que tem que comprar e tem que vender. Ele não tem capital de giro pra poder se sustentar. Aí que eu falo a diferença de um bom vendedor. Porque eu me apresento como vendedor. A minha cultura é uma cultura de vendas. Só que é uma cultura de vendas de quem faz. Porque vendas você não estuda. Você não... Não existe uma faculdade. Você faz. Então você faz. E eu faço. Por isso que eu falo que hoje na CIMED não se fala em vendas antes de qualquer coisa. Como é que é? Peraí, peraí. Vai de novo. Não se fala em vendas antes... De qualquer coisa. Na CIMED quem não vende ajuda a vender. Opa! Já começa por aí. Vamos... Se você não trabalha com vendas, você trabalha com quem? Trabalha com vendas. Não existe nenhuma empresa que não faça vendas. Concorda comigo? Concordo. Se você não vender, o que vai acontecer aqui com a tua estrutura? Fim. Game over. Acabou. Então na hora que a gente chegar ali e abriu a porta, alguém já tem que te oferecer alguma coisa. Você concorda comigo? É assim que a gente vai reproduzir. É assim que a gente vai crescer. Então é uma mentalidade em vendas de uma equipe de alta performance. O que é uma equipe de alta performance? Aquela que não aceita a derrota. E outra coisa importante. A empresa não trabalha na beta 100%. Como é que é isso? Ela só trabalha na super beta. Na super cota. A super cota é que traz a prosperidade. Eita. Essa é boa. Quanto mais vende, mais ganha. Peraí. Fala mais dessa. Fala mais dessa. Vai, vai, vai. Aprofunda. Vai na super... O vendedor sem cota é o Waze sem direção. Certo? Certo. É isso. Então vamos lá. Você imagina se pegou o Waze agora e você fala assim. Eu vou vir aqui para o Alphaville. Se você não botou o endereço, você não vai. A cota do vendedor é o Waze. Tá bom. Certo? Só que hoje o que eu falo? O que é a cota? A cota é o orçamento. Tá bom. E o que vai trazer a tua prosperidade? Aquilo que você fizer acima do orçamento. Entendeu? Aí eu transformei minha empresa em uma empresa de alta performance. Peguei. Por quê? Quanto mais vende, mais vende. Muito bom. Ah, e tem uma frase que é legal, que eu falei. Poucas vezes eu falei isso. Tem o vendedor QSP. Você conhece o QSP? SP? QSP. QSP? Vendedor QSP? É. Vendedor QSP é aquele quantidade suficiente e ele para. Opa, beleza. Já ganhei o que eu precisava agora. Amanhã eu vou dar uma relaxada e tal. E piriri e parará. Aqui não tem QSP. Aqui quanto mais vende, mais ganha. Então eu estimulo o cara a não parar. De que maneira? Se organizando. Com rotina. Boa, fala disso. Por quê? O esportista de alto rendimento, ele não tem ritmo, ele não tem rotina, ele não tem ritual. Todo dia. E em área de veras a gente tem ritmo, rotina e ritual. Porque é uma equipe de alta performance. E como é que a gente faz isso? Com processo. Com cultura. Com treinamento. Você está entendendo? Com o olho no olho. Quebrando algumas etapas. Você está entendendo? Que a maioria dos vendedores, eles não conseguem ver isso como oportunidade. Já jogam isso como problema. E como é que eu conecto esses caras? Me explica, João. Como é que você conecta? Como é que você consegue estar reunido com 1.500 pessoas? Meios digitais, João. Toda segunda, quarta e sexta, às 6h30 da manhã, a gente tem os nossos rituais de live. Eu vejo... Tua galera. Eu vejo minimamente você lá fazendo. Eu entro lá, vejo, tal, conecto, comento, tal. Não é uma rotina? Você não tem o teu grupo? Não estão esperando você falar? Então. O que você fez, eu apliquei na minha empresa hoje. Fazem quase quatro anos, três anos e meio hoje. Segunda, quarta e sexta. Diariamente às 6h30 até às 7h02. Ah, João, quantas vezes você está? Se precisar, eu estou todo dia. Não tem problema nenhum. Por que você está? Porque eu gosto. Eu tenho tesão. Isso me deixa vivo. Entendeu? Ah, mas você se organiza. Eu organizo. Eu lavo o rosto, pego o celular, clico ali, conecto com as pessoas. Hoje ela tem uma audiência mais ou menos de 90% dos seguidores, tá bom pra você? Será que a gente está transformando as pessoas? Caraca, engajamento máximo. Ah, mas João, quem entra? Quem quiser. Quem administra o RH? É o grupo fechado? É o grupo fechado. Peraí, então você faz uma live, segunda, quarta e sexta, onde? Tipo, Zoom, Instagram? Não, no Instagram. Eu tenho o Instagram fechado. Ah, minha esposa falou isso. Eu tenho o Instagram fechado, certo? Que quem administra é o RH, porque o RH aqui lá, ele tem todo, se você é o autônomo, você tem o código, se você é um funcionário, você tem o código. Você pede pra assistir, ninguém é obrigado a assistir nada. Ok. Certo? Só que o que a gente percebeu? A gente começou a conectar empresas. Mas quem participa? Participar é comercial, participa achar o de fábrica. Eu tenho 5.500 funcionários hoje. Entendeu? Aí o lançamento de um produto, uma máquina que chega, uma dica financeira pro pessoal. Eu comecei a usar, você tá entendendo isso, pra conectar as pessoas, principalmente os nossos funcionários, ao nosso propósito. Oh, eu adorei essa, hein? E aí, cara, eu vou te falar, transformou a CIMED hoje. A quantidade de empresas que me perguntam como é que eu consegui fazer isso, cara, é inacreditável. Semana passada eu tive uma empresa, ela tem acho que 25 mil funcionários, eles foram lá entender como é que é isso. Mas como é que você conseguiu fazer isso? Cara, é simples. Tem que ter liderança, irmão. O líder é aquele que inspira. O líder é aquele que chama o time. É o que mostra o caminho. É que tá na hora do time, na hora da derrota e na hora da vitória. Porque também só comemorar a vitória, irmão, desculpa, tá errado. E aonde vem a derrota? Aonde vem a derrota? Num time desconectado? Aí você pergunta, João, tem muita derrota? A gente não perde. A gente não perde, ó. Mas por que você não perde? Porque a gente corrige. Entendeu? Se tiver errado, corrige. Percebe? Rápido, corrige rápido. Cultura, linha. Aí você pergunta assim pra mim, aí, João, o que aconteceu? Aproximou, cara. Sabe a coisa mais gostosa do mundo? É quando as pessoas, elas se sentem acolhidas por uma liderança. A liderança é aquela que inspira. Não é meu, é nosso. Certo. Entendeu? Quem fala no meu não sabe dividir. Eu gosto de falar no nosso. Entendeu? Essa virada do negócio é a nossa, Cibet. É o nosso avião. É o nosso carro. É o nosso caminhão. É a nossa máquina. É a nossa família. Sabe aquela coisa que você vai pegando e vai abraçando e vai deixando a pessoa e aí a empresa vai ficando forte? Ela vai se transformando. E as pessoas que não conectam, elas saem fora. Uma coisa muito legal que aconteceu na empresa também, essa cultura que a gente começou a transformar ela em 2018, 2019, ela começou a conectar pessoas de outras áreas. Pô, eu quero ir trabalhar naquela empresa lá que eu me conectei. Cara, a gente vende remédio, irmão. Quem gosta de comprar remédio? Ninguém. Fala de boa. Você fica feliz se você compra remédio? Não. Eu quero comprar um suplemento. Remédio eu não... Cara, você tá com 5 mil funcionários. É, 5.500. 5.500 funcionários. 48% mulher. 48% mulher. Como é que é o teu processo de... Deixa eu melhorar a pergunta. Qual é o teu mindset? Não quero saber o teu processo. Qual é o teu mindset para trazer pessoas para o teu time? Você é o cara que traz as pessoas baseadas em resultado? Ou você traz baseado em vontade e treina? Ou você faz os dois e se faz... Como é que é esse teu processo com o teu time? Porque é um puta gargalo para o empresário, né? Ter time bom, qualificado, capacitado, afim, sem agenda dupla, querendo dar certo na vida. Cara, eu vou te contar um negócio. Até 2019, não parava na CIMED a cada seis meses um diretor de RH. Ah, caraca. Essa eu tô curioso. A maioria dos empresários hoje que... Essa eu tô curioso. Cresce uma empresa, acho que quando eu converso com eles, eles falam para mim de pessoas. Aham. Aí, quando o sexto diretor de RH saiu, ou a gente demitiu por falta de conexão, eu olhei para minha irmã e falei, cara, deixa eu falar um negócio para você, acho que o problema é a gente. Porque, cara, você pega o currículo, uma experiência, as empresas que as pessoas trabalharam, o que será que está acontecendo? Até então, eu e minha irmã, nós somos muito complementares dentro da função da empresa, né? Ela faz o lado, eu faço o outro, mas a gente é conexo. Então, quando a gente dá falta de outro responde, a gente está aliado e vida que segue. Só que a RH a gente nunca tinha olhado com carinho. Você imagina, uma empresa que quer dobrar, que ela dobra nos últimos anos. Como é que ela não vai olhar para a RH? Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos deixar seis meses sem ninguém. Vamos cair para dentro da função. Vamos terceirizar essa cadeira para os diretores, porque o diretor adora criticar o RH, né? Adora. É inacreditável a guerra entre diretoria e diretoria de RH. Vamos entender o processo e aí vamos definir o que a gente vai fazer, se é gol ou não gol. Porque até então, as estruturas, o que você lia, que as estruturas novas, o próprio diretor é responsável pelo RH na sua área. Exato. Estão vendo essa história toda hora, né? Exato. É beleza. Aí, depois de um tempo que eu comecei a entender, principalmente a parte de turnover, né? Uma empresa que tem muito turnover, você já vê que ela está desconectada, né? Você chega numa empresa hoje e pergunta para o cara qual é o turnover, se o cara falar que é mais de 5%, está enrolado, cara. E aí eu falei para a Carla, toda vez que a gente fala de RH, a gente fala que a gente vai perder tempo, né? Ah, vamos lá, agora tem que discutir plano de saúde, nossa, que saco. Ah, agora tem que discutir aumento do ticket de refeição, agora tem que discutir a carga horária do funcionário, a hora extra. Quer dizer, você já entra tenso nessa reunião, né? Não é uma coisa de tal. Eu falei, cara, a gente não vai mais perder tempo, nós vamos ganhar tempo com o RH. Vamos virar, vamos transformar isso aí de uma maneira diferente. Porque uma empresa sem pessoas, ela não sobrevive. Ela não sobrevive. Só que as pessoas, elas têm que ser tratadas de uma maneira correta. Tá ok? Tá ok. Vamos revisitar todas as áreas. Ah, como assim? Vamos lá na portaria da empresa. Vê como é que está a catraca. Vê como é que está o cartão de acesso do funcionário. Vê quanto tempo o cara demora para passar uma catraca. Tá beleza? Tá beleza. Cai para dentro no vestiário. Olha como é que está o banheiro dele, vê se está digno. Não adianta a gente querer ser um grandão, maior, melhor, se a gente não tem um banheiro hoje top para o nosso funcionário. Limpinho, organizado, certo? O brasileiro é limpo, irmão. Desculpa, o brasileiro é limpo. Independente da classe social, aonde você chega, você vai em qualquer lugar, dá aquele paninho limpo, aquele copo organizadinho, lutar nisso. É. Não é isso? É. Olha a lixeira do teu banheiro. Começa a olhar, começa a rastrear. Quantos por cento eu falei que trabalha de mulher na empresa? 48. 48. Olha o consumo de papel higiênico. Ô, João, o que você está falando isso? Olha o consumo de papel higiênico. Vamos olhar, era um consumo gigantesco. Por quê? A gente esqueceu da mulher. Começa a dar absorvente para a mulher. Sabe o que aconteceu? Caiu 50% do consumo do papel higiênico. Tá bom para você? Beleza? Agora, olha o uniforme. Olha o sapato que ela fica na linha de produção. Olha a cadeira que ela senta. Vai entender. Agora, vamos para o refeitório. Olha o tempo que ela demora na fila para pegar uma comida. Vê se o ar está funcionando. Vê se a internet está funcionando no refeitório. Sabe aqueles detalhes? Organiza tudo. Engrena. Cara, vira uma máquina, vira uma potência. Você não está entendendo. Você não está entendendo. Aí, contratamos uma pessoa. Entrou numa empresa com 5 mil funcionários. Saiu com 150 mil funcionários. Acho que de pessoa. Essa pessoa entende. Não conhece? Escalar, né? Escalar. É com ela. É com a mulher. Ela olha para mim e fala assim. Eu vou ser a última que veio aqui no RH. Uau. Que legal. Contei para ela que a cada seis meses trocava. Ela falou. Não, vou vir aqui e eu vou ser a última. Está definido isso? Está definido. Mas você vai deixar eu trabalhar? Se você não deixar eu trabalhar, eu não vou. Falei, beleza. O que nós vamos fazer? Nós vamos falar de cultura, João. A primeira coisa que a gente tem que implantar dentro dessa empresa aqui é a cultura. Qual é o propósito da nossa empresa? Só que é o seguinte. 50% da diretoria vai embora. Você está preparado para isso? Sabe por quê? O diretor entra aqui e ouve. Acha lindo, maravilhoso. Fala que ele tem orgulho. Entra por ouvido e sai pelo outro. Só que quem tem que revergurar a cultura da empresa, primeiro é você. Primeiro é você, que é o líder. Segundo são os diretores. Aí depois os gerentes. Aí depois os coordenadores. Aí depois os funcionários. Tira e queda. Começamos a implantar a cultura. Vapo. 50% da diretoria trocada. Isso custa. Isso custa. Só que a partir do momento que a gente implantou, João, transformou a gente. Por isso que a gente fala, igual você bota lá, você botou um vídeo do meu pai na entrada, né? Do impossível, né? Do crescimento e o infinito, né? É o que a gente fala. O que a gente mais gosta dentro desse médio é quando alguém fala para a gente, ah, impossível. Ah, uma confusão. É, né? Ah, impossível? Então traz pra cá. Então traz pra cá que nós vamos definir. Entendeu um pouquinho? Tô te contando só pra você entender o que é o sangue amarelo, a camisa amarela, a cultura, a vontade, empresa de alta performance. Esse DNA, quem te ensinou? Engraçando, velho. Eu acho que foi a vida. Foi a vida e foi, acho que duas pessoas muito sábias que passaram pela minha vida, que foi meu pai e minha mãe, de poderem ter me dado. A oportunidade é eu traçar o meu plano, sabe? Nunca me cobraram. Nunca, João. Nunca. Mas sempre me deram a oportunidade de empreender dentro do meu negócio. Eu acho que esse é o maior erro que os pais hoje têm com os filhos. Não deixe os filhos empreenderem no próprio negócio. No próprio negócio, você diz, da família. É, no próprio negócio dele. Ah, cara. Entendi. Eu comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai era um cara de fábrica. Minha mãe era uma pessoa de fábrica. Faltava alguém comercial. Sabe aquela coisa? Sim. A gente vai se completando, né? Daí você fala, deixa eu ir aqui. O pai, ele quer que o filho seja igualzinho a ele, né? Ah, eu sou médico, você tem que ser médico. Eu sou engenheiro, você tem que ser engenheiro. Eu sou vendedor, você tem que ser vendedor. Acho que não é assim. Cara, essa foi muito boa. Cara, eu anoto, tá? Fica lontante. Eu anoto porque eu sei que o cérebro é ótimo pra ter ideia, mas o que é bom pra guardar a ideia é a anotação. Empreender dentro do negócio. Eu tenho três filhos, Adib. Três molequinhos, sabe? E eu fico me perguntando, será que esses moleques vão querer tocar o negócio no futuro? Tá do lado do pai dele? E essa foi pra mim, assim. Porra, se eu conseguir abrir a oportunidade pra eles empreenderem dentro deste negócio e não necessariamente fazer com que eles empreendem dentro do que eu acredito que foi o meu caminho, eu vou ter mais chance. É difícil falar de filho, né? Acho que duas coisas que quando se pergunta a João, fala uma fraqueza tua. Filho. Ah, porque o mais difícil pra você falar com o filho é o não, né? Exato. Mais difícil do filho é o não. E a gente que trabalha numa pegada muito forte, o que você não quer ter é dor de cabeça com o filho quando você chega em casa, né? Sim. Só que eu acho que quando você aplica algumas coisas assim que são coisas básicas, quando você quer ter o teu filho do teu lado, você começa a ganhar um jogo. Os quantos anos tem teus filhos? Um tem quatro, outro tem dois, outro tem dez meses. De quatro até hoje você fala pra ele assim, vai jantar, vai comer, vai escovar o dente. Exato. Não é isso? Fala. Tá boa noite pro papai. É, beijinha. Vamos rezar. É. Não é isso? É. O outro tá engateando ainda, você também tá fazendo a mesma coisa. Sim. Como é que você educa o teu filho no teu trabalho? Hoje é assim, ó. Não, não. Tu te pergunta sabe como? Ah, tá. Desde cedo. Mostrando. Eu vejo. Você tá no caminho certinho. Sabe por quê? Você tá levando a tua família junto com você. Você tá indo pra um evento em Portugal. Eu tô vendo você no avião com teus filhos. Eu tô vendo você no evento e não sei o que lá. A hora que teus filhos podem estar com você, você tá do teu lado. Você trouxe ele pro ambiente de trabalho. Ele tá participando daquilo. Sabe o que a maioria dos pais fazem? Sabe? Chega em casa, fica falando mal do trabalho. Fica falando mal do sócio. Se o teu filho tá te vendo mal-humorado, você acha que ele vai querer trabalhar com você? Você acha que ele vai querer viver numa sociedade que vai dar certo? Se ele tá vendo um pai estressado, pai nervoso, pai não dando atenção? Cara, 99 faz isso. E esse 1% que faz, que os outros não fazem, teus filhos tudo trabalhando com eles. Agora responde. Exatamente o que você falou. Eles vêm comigo. Eles vêm no palco. Eles vão nas viagens. Eu explico porque que eu saio de casa. Vai ficar um perrengue no avião, vai ficar um perrengue no carro. Vai comer, vai ver o papai atender um monte de pessoas. Daqui a pouco ele tá envolvido naquilo, tá tirando foto, tá conversando, tá pegando o microfone. Você educou ele. Você educou desde cedo. Aí de repente eu vejo os moleques que me falam. Ah, e aí? Ah, eu morei quatro anos fora. Meu pai nunca deixou eu trabalhar na empresa. Agora eu voltei. Meu pai já não trabalha na empresa. Sabe aquela coisa? A empresa já é profissionalizada. Beleza. E aí? O que você quer ser, bonitão? Qual é o protagonismo que você quer ter dentro do negócio da tua família? Nem participou. Nada. Aí, você já acabou de falar a palavra mágica. Nem participou. Nem participou. Beleza, eu vou jogar agora. Eu adoro o time igual você gosta de esporte, né? Sim. Aí vai chegar numa final, eu contrato um cara e falo, entra aí no time. Não tem espírito de equipe, não sabe a cultura da empresa, não passou os perrengues junto. Não sabe se a bola vai pra direita, o cara vai tá na esquerda. Como é que ele troça? Não entende esquema tático. É, é, é. O cara é inacreditável, o Joel. De coração, irmão. Pô, todos fazem isso. Por que você acha que eles fazem isso? É insegurança? É, acho que é um pouco de proteção. Eu acho que a maioria dos pais, principalmente da minha geração, acho que viveu uma... Eu sou um cara de 50 anos, né? Então, a gente viveu em um Brasil completamente diferente do Brasil da atualidade. Então, você olha o Brasil há 10 anos atrás, você olha o Brasil pensando 10 anos pra frente, de repente, você olha o Brasil há 40 anos atrás. Pelo amor de Deus, gente. Evoluiu demais. E o nosso país, ele começou a se transformar num país globalizado. Internet, você conecta, você começa a ver coisas que até então, há 20 anos atrás, isso não existia, Joel. De coração. Exato. Entendeu? Então, talvez os pais não se alteraram a essa nova cultura, já são bem sucedidos, a empresa já tem uma governança, ele não consegue botar os filhos. E aí, ele não forma... Ele não forma... Ele tem um filho por si só, só que ele tá formando o quê? Herdeiro ou sucessor? Exato. Entendeu por quê? A maioria não deixa o cara ir prender. Aí, de novo, aquela roda mágica. Como é que você faz com os teus filhos? Eu tenho cinco. Você tem cinco filhos? Eu tenho três filhos hoje do meu primeiro casamento, que é o Adib, que tem 25. Que tá contigo próximo, né? O Adib desde pequeno. O moleque tá voando, né? É, fotos dele desde convenção comigo, voando, 25 anos. Quer dizer, mas como é que o Adib tá voando? Desde pequenininho. Como é que o nome do teu filho? João. O João. Bom, eu esqueço mais. O João tá formado, desculpa, você tá lá do lado dele, ele vai virar. Se você seguir, ele vai seguir. Você pega a Teca, a Sterk, tem 23, você tá entendendo, tem a facilidade de comunicação, já tá ali entrosada. Você pega a Bruna de 21, já também tá em marketing, já tá totalmente aqui entrosada. Dispensa comentários, né? Exato. Aqui, ó, dispensa comentários. Peraí, peraí, foi ela que trouxeram? Foi ela não, foi eles, todos. Foram eles que trouxeram essa... Essa cultura da virada de um produto. É pra você ver. Depois eu vou te contar. Eu vou te contar. Eu vou te contar. Calma que esse aí é... Essa é porradão. Speech forte. Aí você pega o João Pedro, que tem 9. Não tá trabalhando porque tem 9 anos. Sim. Mas todo final de semana que a gente tem alguma coisa, ele me acompanha. Então, indiretamente, ele tá trabalhando. Entendi. A Chay, que tem 4. Esse final de semana, tá tendo a Casa Carmed. É onde a Chay tava? Na Casa Carmed. Entendeu a jogada? Aí você tem a minha irmã, que tem mais 3. Juliana, meu braço direito e esquerdo, porque ela é a pessoa que bota minhas ideias no papel. Tá bom. É a minha sobrinha. A filha mais velha da minha irmã. O Pedro é o nosso arquiteto. Quer dizer, era um dos 6 dessa primeira geração, que até então quis fazer uma carreira solo. Certo? Ah, eu gosto de arquiteto, eu gosto de decoração. Ah, beleza. Aproveitei tudo que ele aprendeu e transformou esse badge. Olha o nosso escritório, que eu vou convidar você pra ir lá. Olha a nossa fábrica. Tudo criação do Pedro. Puta, que legal, João. Aí você pega o Buzira, que é o Eduardo. Cuida da plataforma de esporte. É um moleque que gosta de bola, gosta de esporte, é competitivo, já tá conectado ali. Então, quer dizer, dos 8, 6 trabalham comigo. E com o cargo, você tem responsabilidade. Não quer que eles estão ali, por só, porque é o seu pai, seu filho. Não, não. Eles estão porque eles têm tesão, irmão. Eles têm tesão em fazer mais do que eu faço. Mais do que a Carla faz. E aí vira o quê? Vira uma família de alta performance. Família de alta performance. De vez em quando eu até me cobro. Falo, cara, será que eu tô cobrando muito? Porque eu não tive essa cobrança do meu pai. Olha que papo louco. Meu pai nunca me cobrou. Eu sempre quis fazer. Eu sou meio solidário nisso, sabe? Aquela coisa. Sabe aquele cara? Até o dia que o Bernardinho falou pra mim. Todo cara que ganha muito, João, ele comemora muito pouco. Exato. Começa a comemorar. Exato. Bernardinho que falou isso pra mim. Começa a comemorar. Sabe quem ganha muito que comemora, João? Derrota. Eu sou especialista em comemorar derrota. Ah, peraí, João. Mas sabe por quê? Fica batendo depois que perdeu. Você não aceita, velho. Se rolar um negócio aqui e aquele negócio não deu certo, você vai bater, velho. Você não vai bater? Eu vou largar. Você bate muito mais do que você comemorou. Eles ganharam muito mais do que perderam. É. O cara já perdeu. Sabe por que perdeu? Porque você deixou perder. É. Entendeu? Ah. Combalizador. Aí quando você leva esse espírito pra dentro da empresa, o impossível não existe. Mano, isso é muito alta performance. É muito. Você tem total mentalidade do alta performance. Total, 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 total. Tipo assim, 80% da galera gosta de ganhar, 20% odeia perder. Os caras da alta performance estão nesses 20 aí. Aham. É. Eu faço muito aquela brincadeira do barco, né? Como é que chama aqueles barcos de corrida? Que fica o cara gritando. É, é... Sei lá o nome. Pesquisa aí. Não é... Ajuda aí, Patrick. Você tá dormindo aí. Acorda aí. Acorda aí, Patrick. Acorda aí, Patrick. Tá sozinho aí? Porra, quer o quê? Pega esse remédio aqui, vai, velho. Acorda aqui. Ou já pra... Ou já pra dar o 5G pra ele, que o Patrick tá dormindo. Viu? Sei lá, Remo. É o... Qual que é o nome? É o Remo? É o Remo. O Remo. Tiboreiro. Sei lá, o cara que fica gritando. Sim. Aí você fica olhando pra trás, o cara gritando e você... Ah! Ah! Aí tem o segundo petropelotão que é no meio, né? O cara já tá assim, né? Aham. Aí você pergunta pra todo mundo. E o terceiro? Todo mundo tá remando pra trás. Falei, não, é pior ainda. Ele tá parado, ele tá pesando. Tira esses caras de perto de você, filho. Tira esses pesos mortos. Peso morto não colecta, cara. Porque ninguém rema pra trás. Ninguém rema pra trás. Bom, o cara que tá aqui parado, ele tá pesando. Exato. E cara, eu não quero isso pra minha vida. Desculpa, de coração. Eu também não. Pessoas pesadas, Joel. Ó, tô fora. A hora que eu entrei aqui, meu cara, eu arrepiei. Porque a energia é muito boa. Aí a gente transforma. Se eu chego aqui, aquele ambiente down... Você nunca mais volta. Não, fica meio mussarela, meio calabresa, sabe? Não fica aquele... Vamos, 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 vamos. Pô, na hora que vocês fizeram aquilo pra mim, eu falei, cacete, meu. Subiu o sarrafo. Pô, aí o papo é outro. É o papo é outro. Entendeu? Por isso que eu falo. Isso tudo, cara, transforma. Isso tudo transforma. Energia, o ambiente, a clareza, o propósito. É muito legal. E ainda mais quando a gente mostra o que a gente faz, que é levar saúde pra população por meio do acesso, cara. Nosso país é muito pobre, Joel. Muito pobre. Muito pobre, né? Todo mundo vê pelo que você tem, mas ninguém vê pelo que você fez. Todo mundo vê pelo que você faz e o que você fez. Entendeu? Meu pai era tratorista, irmão. Eu não venho de família rica. Você entendeu? Mas eu tive a sorte de conseguir empreender o meu negócio. E aí, construiu. Aí você pergunta assim, mas como é que você conseguiu botar a molecada lá? Já dei mais ou menos o caminho. Se enriqueceram com a gente. Sabe aquela coisa? Conquistaram com a gente. Fomos conquistando, fomos comprando, fomos adquirindo, fomos progredindo. Aí você pergunta assim, tem uma forma pro João e pra Charlotte? Que é essa de três, esse de nove. Que já é diferente da Esther, do Adib e da Bruna, que estão com mais de vinte. Não, porque essa Charlotte é de três anos? É, de quatro. Chá é de quatro e João de nove. Ela já nasceu num... Rica. Não é vergonha falar. Boa. Rica. Tenho vergonha de falar. Pronto, nasceu rica. Rica. É rica. É problema, é culpa dela? Nenhum. É culpa minha? É mérito seu. Então, aí que eu falo. Como é que é a forma da Charlotte? Eu não sei. Só que eu vou tentar fazer exatamente o que eu fiz com a Adib e com a Bruna e com a Esther. tentar botar ela dentro do nosso negócio, saber lidar com pessoas. Boa. Entendeu? Porque quanto mais a pessoa tem, mais da bolha ela vive. Hum. Entendeu? E quem sai da bolha é o que realmente faz a diferença. Opa. E a gente vive numa sociedade aonde ter sucesso no Brasil hoje é complexo. E eu, João, quero estar do lado de pessoas que têm o sucesso. Eu quero aprender com essas pessoas. Quanto mais pessoas estiverem aqui do meu lado, que me ensinam o sucesso que elas tiveram, mais prosperidade eu vou ter. Como é que a gente faz esse equilíbrio? Sabendo lidar com as pessoas. Ainda mais de novo, no Brasil de 10 Brasis. Entendeu? Eu adoro ir pro Nordeste. Eu adoro, sabe, aquela cultura nordestina, aquela alegria, aquelas mesas, todo mundo feliz. Sabe, aquela energia, você acorda, sabe, todo mundo ali e tal. Cara, é o ritmo de lá. Não adianta você querer fazer esse ritmo de São Paulo aqui, todo mundo fechado, aquele trânsito, aquele barulho. Qual o cara convida pra sair da tua casa e tal. Ah, não, amor, muito trânsito, não vamos. Sabe aquela coisa? Esse, o... É um vulgo antissocial, né? Sim. É, mas por quê? Sim. Sabe aquela coisa? Como é que a gente socializa? Como é que a gente vai entendendo isso tudo? Cara, esse é o pulo do gato no Brasil, cara. Cara, esse é muito pulo do gato. É muito pulo do gato. Pra mim, pelo menos, foi até agora, no que você falou. O maior pulo do gato que você me disse aqui, cara. O Brasil de 10 Brasis, empresa nacional com mentalidade regional, quem saia da bolha faz a diferença. Eu falo, cara, e o que você tem feito, né, cara? O Brasil do S, não o Brasil do Z. Fala disso. É isso. O Brasil do S é orgulho de ser brasileiro. É aqui dentro. Não é o Brasil gringo. Brasileiro tem que comprar de brasileiro, irmão. Desculpa. Quem vai transformar esse Brasil são os empreendedores brasileiros. Bota isso no papel. Essa é a transformação nossa. Você é o empreendedor. E quanto mais pessoas estiverem igual o Joel, mais o sarrafo vai aumentar, mais o Joel vai ser diferenciado e aí ele vai puxar a corda. Entendeu? Então, o brasileiro tem que comprar de brasileiro. É o Brasil com o S, não é o Brasil com o Z. Não é made in Brasil. Não é isso? Sim. É do Brasil pro Brasil. Animal, cara. Animal. Muito bom, cara. Cara, que muito bom. Muito bom. Ô, Adib, conta esse case aqui, cara. Conta o case da Carmed. Case novo, né? Case que tá aí agora. Que engraçado, né? O que aconteceu? De onde veio essa ideia? Eu sou um... Desde quando você me apresenta, você me apresenta como um vendedor, né? Eu sou vendedor. O vendedor é aquele cara que tá na rua e tá fazendo network. Sim. Não importa onde você vai, você vai conectando. Sim. De vez em quando é bom ser surdo. Você tá entendendo? Vai, amor. Você vai. Mas de vez em quando eu vejo umas coisas boas. Eu tô visitando o cliente. Passei numa porta. Vi um monte de gente numa sala. E eu vejo um cara fazendo assim pra mim, ó. Dando um tchauzinho. Não? Não sabia nem quem era. Mas dá tchau, né, João? Aham. Fala tchau, 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 tchau. E é engraçado. Quando eu fiz assim, o cara já levantou na cadeira e abriu a porta. Na hora que ele abriu a porta... Ô, João, tudo bem? Porque as pessoas te conhecem. Só que eu não sei o nome do cara. Aí você fala, ô, tudo bem? Como é que você tá? Tá bem, tranquilo? Pô, prazer, tal. Não sei o que lá. Pô, sou muito seu fã. Também trabalho em vendas. É mesmo? O que você faz? Ah, eu sou da Ballas Fili. Ah, Ballas Fili. Ah, legal. Ô, João, deixa eu te falar um negócio, cara. A gente tá tentando entrar no canal Farma. A gente não consegue distribuir dentro do modelo. Não sei se tem distribuidora, tal. Cara, a gente não pode bater o papo pra você distribuir as balas. Aí eu tava com a gerente minha. Então eu olhei pra gente. Ah, tá bom. Deixa aí teu contato, tal. E saí. Falei, ó, cara folgado, velho. Falei no primeiro momento, né? Bom, porque eu distribuí as balas que ele fabrica. Eu não sou distribuidor daquilo que eu fabrico. Exato. Mas, de novo, a atitude do cara... Ficou? Ficou. Passou um tempo, João. Sei lá, duas semanas. Eu tô na Cibed. A Cibed também é toda aberta. Eu tô passando pela sala. Eu vejo o cara lá dentro. Da Cibed. Da Cibed. Passou um tempo, o cara vá pra dentro da Cibed. Eu passei, mas não batia de novo. Mas eu vi o cara lá. Falei, pô, cara, tem atitude. Quando eu volto, sala aberta, tava fazendo a apresentação. Eu dei um bisu na apresentação. Eu botei o olho aqui, igual tá aqui essa parede aqui do novo. Eu peguei e bati o olho ali. Eu vi, Júlio, uma colorama. Esmalte, colorama, afine. Aí eu... Colorama? Bala, afine? Abri a porta. Ô, João, tudo bem? Tava lá umas três, quatro pessoas da empresa. Como é que você tá? Piriri, parará. Pô, tô fazendo a apresentação aqui da Firi. Eu não sabia nem que a Firi era espanhola. Não entendeu? E rapidamente o cara já introduziu a conversa. Na hora que ele introduziu a conversa, eu sei que o assunto era bom. Eu sentei. Na hora que eu sentei, eles começaram a mostrar os collabs que eles estavam fazendo. Só que o intuito que ele foi lá pra mim naquele momento era pra me vender bala pra eu distribuir pra ele. Certo. Cara, eu não ganho dinheiro com distribuição. Certo. Eu ganho dinheiro fabricando produto. Beleza. Eu pergunto pro cara e falo assim, ó, tal, tal, quais são as balas que mais vende? Aí ele falou, o que mais vende é o beijo, a banania e a deitadura. Cara, aí na hora caiu aquela ficha em mim. Você vai perceber isso. Toda vez que você vai com os teus filhos no supermercado, você vê essas balas. O que que acontece com a molecada? Os moleques ficam loucos. E aí o que que eles pegam? Vão pegando. E vão pegando. Vão pegando. Acabou de dizer, eu quero, quero, quero. Aí pra você não ter estresse na hora, o que que você faz? Ah, vai encher o carrinho. Aí chega a hora do caixa. Vai dando aquele biguizinho. Escolhe só um. Não, e ele não tá vendo, ele marcou, ele não tá vendo, você dá um biguezinho, né? Aí eu comecei como vendedor, eu falei, cara, deve ser fácil vender isso. Eu liguei com uma oportunidade. Nesse meio termo, o cara abre uma bala. Pá! Porque o bom vendedor tem que ter o produto na mão. Já começa por aí. Vendedor de catálogo de internet, filho, desculpa, tem produto na mão, transforma. Se eu pegar esse desodorante aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Já usou. Já usei, acabou. Gostei do cheiro, irmão. Tá feito. Tá feito, tá vendo. Testei. Tá testado, não é isso? É. Mesma coisa no carmete. Pegou, passou, subiu o cheiro. Na hora que subiu o cheiro, João. Nossa, que cheiro bom. Aí o cara pega e experimenta. Na hora que ele me deu a bala, a gente com esse negócio de fitness, né? De, não, não vou comer isso. Cara, botou a bala na boca, ferrou. Vai comer o saco. Vai comer o saco. Tudo mais de sete e meia. Pô, gostoso, a galera compra, vai querer comer mais. Meu. Aí a gente com esse negócio de, ah, bala engorda. No Brasil tem que ser bala diet. Não pode ter açúcar. E piriri, parará. E 80% do que os caras vendem é bala com açúcar. Só que de vez em que você comer muito, você come pouco. O que faz mal é você comer muito. Ok. Comer pouquinho, zero estresse. Nada vai da boa. Bom, Joel. Esse cara, cara, vira pra mim e fala o seguinte. Você não tem algum produto, alguma coisa aí que a gente possa casar, tal, tal? E eu tinha um carmé de cereja na frente. Eu falei, irmão, deixa eu te falar um negócio pra você. Esses aromas vocês fabricam? Fabrico. Eu falei, cara, se a gente conseguir botar esse aroma aqui do nosso produto e a gente conseguir desenvolver, pode ver aqui, ó. O beijo. Esse aqui, ó. O beijo. Esse aqui, ó. Cheira pra você ver. Cheira pra você ver. Caraca, mano. Aí. Ó, minha social media comprou tudo. Tudo é top, né? Vocês vão me bater porque eu... Galera compra tudo aí, ó. Vou mandar. Vai ver que vai chegar aqui daqui a pouco. Quem sabe um dia a gente lança o carmé de do João, né? Ih. Soltou, hein? Uau. Ô, Buritão. Aí, o que aconteceu? Surgiu a conversa. Mandamos o produto pro desenvolvimento. Um belo dia, João. Chega o pote. Nossa imédia. Teste. Produto teste. Eu abro o pote. Na hora que eu abri o pote, essa cor vermelha. Bota aqui. A cor vermelha. Tá vendo aqui, ó? Era vermelhinho. Sentiu o cheiro. Na hora que abri o pote, subiu o cheiro. Eu vapo. Já. Passei na boca. Passei na boca e fiz assim, ó. Passa aí pra você ver. Labros hidratados. Gostinho na boca. Aí eu falei, top. Quanto vende o produto? Ah, vende. Ali a Carmed vendia 100 mil unidades. Qual o tamanho da categoria? Um milhão de unidades. Quem é líder? A líder tem 70% de mercado. A gente tinha 12% de mercado. Aí eu olhei o estoque. Quanto que eu vou ter no estoque? Tem estoque pra 200 dias. Quando vai ter convenção? Ah, vai ter convenção tal mês. Faz o seguinte. Fabrica 300 mil unidades. Vamos levar esse produto pra convenção. Pede pra Fili ir lá pra dar bala pra todo mundo. Fazer o Big Air. Certo? E vambora. Vamos pra convenção de vendas. Todo mundo dentro do auditório. Vamos falar de bala Fili. O pessoal soltou o cheiro no ar. Na hora que soltou o cheiro, os vendedores começaram tudo... Já começaram a pegar o cheiro no ar. O cheiro no ar. E bririria entre os bonecos. Aquela animação. Convenção de vender remédio, hein? E aí aquela convenção. E todo mundo oba, 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 oba. O que é isso? E balia pra um, balia pra outro. Lancei o produto. Mostrei o que era a ideia. E falei o seguinte. Tem que vender a bala. Tem que vender a bala com o Carmed. Vamos fazer o expositor. Vamos entrar nessa categoria. E fizemos aquele agito todo. Todo mundo pá, pá, pá. Pá, pá, pá. O que aconteceu? Veio um cliente. Um grande cliente nosso. Que já vendia muito labial. Certo? E fez uma proposta de comprar o lote todo. Por quê? O cara levou esse produto pra casa e a filha experimentou. Você vai entender onde eu vou chegar. Quando a filha experimentou, ela levou essa ideia pro pai. O pai era o comprador de uma rede. O comprador vira pro gerente e fala pro gerente. Ó, cara, isso aqui é uma oportunidade. Vê quantas cibetes tem lá. Vê se eles não querem dar uma exclusividade no lançamento do produto. O bem estava uma merda, cara. Chega um pedido há dois dias antes do fechamento. O cara veio. Ô, João, vem cá. A redital tá querendo comprar o estoque todo de carmed. Eu olhei pro vendedor e falei, cara, você tá de sacanagem, né? Falei, irmão, deixa eu te falar um negócio. Qual o preço que você deu? Ele falou esse. Qual o prazo que você deu? Ele falou esse. Falei, irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu vou arrumar o puta num problema. Se você tiver mentido, eu vou te mandar embora. Se esse cara daqui três vezes devolver o produto, eu vou te matar. Tá combinado? Não, pode confiar, piriri, parará. Beleza, João. Eu vou embora pra Coreia, cara. Eu tava lançando uma outra linha. Eu vou pra Coreia. A esposa do meu filho, a Lívia, mexe com esse negócio de digitalização também. A família toda gosta. A Lívia pega o produto no final de semana na casa dela e faz uma brincadeira no TikTok. Essa brincadeira começa a viralizar. Certo? Naquele final de semana tinha chegado os produtos nas lojas. Começou todo mundo a procurar o produto por causa daquele vídeo do TikTok. Joel, só que você não sabe a merda que deu, velho. Eu tinha vendido o estoque todo. Tinha feito o lançamento pros meus vendedores. Certo? Só que eu falei, ah, seguinte, ah, deixa quieto. Fala que atrasou a produção e tal. Não tem o produto mesmo. Todo mundo começou a procurar o produto, velho. E eu não tinha. Eu tinha vendido tudo e não tinha mandado fazer o outro. Cara, virou uma febre o negócio. Isso, finalzinho de maio, começo de junho. Certo? Capacidade pra fazer 800 mil unidades. Vendi aceito, tinha feito 300. Tá sobrando. Sim. O produto vende 4 milhões de bisagas por mês. Categoria que era de 1 milhão, virou de 5 milhões. Nós temos hoje praticamente 60% no mercado. Caramba. E vou te contar o número agora. Vou te contar o número, tá? Esse produto só esse ano já fez de sell-out. O que que se vira sell-out? Quanto ele gerou de venda pro consumidor? 500 milhões de reais. Em quantos meses, Admir? Em 4 meses. 500 milhões de reais nós levamos de um novo produto pro mercado. Não é que eu roubei a categoria de alguém. Eu criei. Aí que tá o negócio. Criou. Por isso que eu falo. A CIMED é uma máquina de criação. Eu não tô aqui pra roubar espaço. Eu tô aqui pra criar novas categorias pro varejo desenvolver. Esse é o Brasil novo. Tem muito mercado, irmão. Tem muito mercado. Você não tem que ficar fazendo o que o outro faz. Você tem que fazer alguma coisa que ninguém faz. Porque na hora que dá certo, vai todo mundo te copiar. Só que na hora que te copiar, tua marca já tá lá. Aí entra a inovação. Que é a alma do negócio. E sabe onde é o maior erro de todas as empresas? Pode guardar isso pra você. Sabe quem é o primeiro cliente do produto? Sabe quem é o primeiro cliente do produto? Tem que ser você. A equipe. Pois é. É quem vende. É quem fabrica. A maioria das pessoas esquecem que o primeiro cliente do seu produto é o seu funcionário. Que a partir do momento que esse produto, ele entra na vida das pessoas que fazem, acabou. Lembra a convenção que eu falei pra você que eu fiz? Que eu encantei todo mundo? Todo mundo queria. Já trouxe o desejo. O desejo foi pra casa do cara. A mulher do cara pediu. O filho pediu. O outro pediu. Começou. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Cara, onde eu chego, Joel? Ô, João, não carmente. É escassez, irmão. Não tem. Não tem. Quanto mais fabrica, mais vende. E o detalhe. Precificação. É outra coisa. Qual que é o meu propósito? Proporcionar saúde, qualidade de vida por meio do acesso a todo mundo. Cara, na CIMED, medicamento e tudo que a gente fabrica não tem classe social. Eu trabalho pro Brasil inteiro. Isso é animal que você fala. É animal, animal. Eu trabalho pro Brasil inteiro. Saio da bolha da Faria Lima. Saio da bolha do Alphaville. Cara, Brasil profundo. Caraca, tá mexendo demais o podcast comigo aí. Tá nervoso. Tá mexendo, tá mexendo, tá mexendo, tá mexendo. Sabe por quê? Vou te falar. É... Eu não sei se posso falar que eu vou te falar. Depois o que eu vou te falar, depois eu vou te falar. Mas... Vai, então vai falando. Relaxa, relaxa. Relaxa. Saúde, família e trabalho. Bom, vambora. Segue o pau. Toca o pau pra frente. Falei que o negócio ia ser polêmico hoje. Vem. Vem que tem mais. Vem que tem mais. Nossa. Tô pistola aqui. Hum? Tô puto. Tava precisando disso. Tava. Tava, tava. Se a gente não trouxe o Leviton 5G pra isso. É. Tava. Tava. Aí você ia ficar igual a pipoca aqui. É. Não, tava precisando de uma provocação. Descansa. Me provocando muito. É. O dia que você quiser vir aqui pra falar com o teu pessoal pra dar cota, pode me chamar. Eles gostam de uma cota, tá? Ah, aqui o... É, o time de Veiras aqui. O dia que você quiser bater o papo, pode chamar aqui. É 10 minutos, cara. 10 minutos e a gente passa uma cota aqui. Quer saber como é que nós vamos fazer a cota no 4 mil? Vai. Como é que você distribui uma cota aqui? Isso aqui é pra todos aqui os nossos ouvintes, telespectadores, todo mundo. Qual que é o ritmo da CIMED? Crescer o dobro do mercado. Não é isso? Peraí, peraí, peraí. Volta aí, volta aí, volta aí. Como é que a gente fez pra conquistar a liderança? Crescer o dobro do mercado. Porra essa, velho. Certo? Então começa aí. Anota aí. Como é que você vai passar a transferir a cota? Os caras estão todos felizes ali. Está todo mundo contente ali da cota. É? É, vamos lá. Na hora que eu sair daqui eles vão me odiar, mas depois lá na frente eles vão ter prosperidade. Como é que você faz? Quanto que vai crescer o ano que vem? Ah, o mercado vai crescer 10. A gente quer crescer o dobro. Quanto é? 20. 20. Quanto eu vou faturar esse ano? 4. 3. 3, perdão. 2,023, 3,024, 4,025, 5. O mercado vai crescer 20, não vai? Vai crescer 10. Quanto que é 20 de 3? De 3 bi? 3 e... 600, João. 600. 600. Quanto seria a meta então nossa? Aqui a meta padrão? 3,6. 3,6. Certo? Certo. Qual é o aumento de preço previsto da inflação do ano que vem? Não sei. 10%. Quanto é 10% de 3? 300. 300 mais 600? 900. 900. Bota aí, 3,9. Arredonda para 4, a cota está dada. Entendeu, meu amor? A gente trabalha com cota arredondada para cima. É, não existe... Não, não. Número quebrado não é comigo, irmão. Número quebrado não funciona. Ah, quanto vai faturar? Vai faturar 2,950. Mas que bom que você vive, irmão? É 3. É 3. Mas é 50 milhões. Relaxa. Não importa se é 1 milhão, se é 100 mil. Não existe número quebrado. Arredonda. Sempre para cima. Sempre para cima. Certo? Acabou o podcast. Acabou. Não quero mais falar com o João. Não quero mais, japonês. Porra... O que foi? Você tomou o quê? Foi o que você me deu aquele choque na hora que eu cheguei aqui. Você me deu um choque. Ah, foi de... Está devolvendo. Está com raiva. Foi de distribuir para tudo quanto é lado, né? Exato. Só que para isso tem que organizar. Eu divido o Brasil em dois Brasis hoje, tá? Um país de 20 milhões de habitantes e um país de 200 milhões de habitantes. Esse 20 milhões de habitantes aqui é maior que a Argentina, é maior que Portugal. É um país, concorda comigo, aonde você tem um público aqui específico. Tem muita oportunidade aqui. Mas quando você vai para o país de 200 milhões de habitantes, aí é outro Brasil. Quando você olha a América do Sul, territoriamente, você olha a América do Sul, olha, você olha o Brasil, o Brasil pega mais de 70% do território da América do Sul. Sim. E a nível de população, se bobear, quase 50%. O que significa isso? Consumo. A gente trabalha com uma renda baixa. Sim. Certo? Sim. O nosso país, ele falta muita coisa. Então, quando você vai trabalhar nos 200 milhões, você tem que dar acesso. O que é o acesso? Comprar muito, produzir muito, distribuir muito, para ganhar menos, ok? Mas o montante é gigante. A tua escala é gigantesca. Ok. A maioria das empresas, elas não pensam qual é o Brasil que ela quer trabalhar. E são públicos específicos. 200 milhões é volume, é consumo, é giro, é recorrência. 20 milhões, tendência. Transformação. Cacete. Certo? 200 milhões, primeira necessidade. Certo? Cesta básica. Pega os itens da cesta básica. O que que roda? Como eu trabalho com medicamento, medicamento é a primeira necessidade. Então, o meu medicamento, ele não está na bolha dos 20, ele está nos 220. Ok. Por quê? Porque eu não discuto classe social no meu negócio. Eu não fabrico remédio para A, B, C, D ou E. É para quem precisa. É para quem precisa. Não é o barato, é o acessível. Certo? Essa é uma insight diferente também. Só que para isso, ele tem que se organizar. Quando você vai para volume, por que que eu tenho cadeia de verticalização? Para eu poder escalar. Por que que eu botei uma gráfica? Porque eu sabia que o custo daquele produto meu, mais 50% era papel. Certo. Para eu poder dar acesso, eu tenho que diminuir o meu custo. Não adianta eu querer matar o cara que está me fabricando. Então, vou tirar uma... Vou tirar para quê? Para eu poder escalar na ponta e repassar isso para lá. Entendeu? A logística de tudo. Pô, mas João, e cá, você é industrial, você é distribuidor? Cara, eu sou verticalizado. Tudo aquilo que me rouba a margem do meu negócio, qual é o problema de eu ter ou parceiro exclusivo ou voltar o negócio? Lá na ponta, você ajuda o cara. Aí você pergunta assim, pô, mas João, como é que você ainda há 10 anos atrás estava em 36, hoje está em terceira? Porque nós plantamos o modelo de negócio em 1990, que foi uma cadeia de distribuição que eu descobri rapidamente. Você está entendendo que tinha um problema que eu contei e hoje eu atendo 98% de 90 mil pontos de venda direto. Sendo que o maior cliente meu hoje não representa 4% do meu negócio. Porque o meu maior cliente são os milhares dos pequenos. E eu estou do lado do pequeno. A partir do momento que eu estou do lado do pequeno, eu quero ajudar esse pequeno. porque o vendedor do futuro não é o vendedor do selinho, é o vendedor do sell-out. É como eu vou fazer o meu cliente vender o meu produto. Entendeu essa visão? É uma indústria com cabeça de varejo. Você treina esses caras? Pô, segunda, quarta e sexta. Você treina os caras do sell-out? Não, eu faço os meus vendedores treinarem os seus clientes. Entendi. Qual que é o meu papel hoje? Ser um replicador. Eu sou um replicador. Se hoje eu não faço, o Japa vai entrar aqui e vai fazer. Se o Japa não fizer, o Patrick vai fazer. O meu time é treinado para fazer. Porque a empresa, por mais que ela possa ter a minha cara, a cara da minha irmã, a cara do Adib, a cara da Juliana, mas a empresa é deles, não é minha mais. Independente do que acontece, a empresa faz. Então é outra. pegada. O que você está preocupando, irmão? Eu estou rindo. Eu tirei o Jornal. Tirou, 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 tirou. Tirou. Deixa eu botar uma das outras aqui. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu fazer aqui o... Deixa eu falar da Dove aqui. Fala aí, fala aí. O cara me deixou suado aqui. Eu também. Vou passar aqui. Vai, passa a Dove aí. Fiquei suado. Dove, a Adib me deixou suado aqui. Olha a Dove. Aqui, Dove. Olha a galera da Dove. Galera da Dove, fazer uma collab aí, meu. Está preparando aí. Vamos fazer uma collab aí, porque de collab a gente entende, hein? Desculpa, dispensa apresentações aqui. Pronto, ó. Quem sabe o dia. Ah, o dia chegou já. Será? Será que o João é vendedor? O Dove, já vou fazer aqui a propaganda para você e a collab junto com a CIMED. A Dove está patrocinando o nosso episódio. Ah, a Dove? A Dove te deu isso aqui, ó. É mesmo, cara. Olha que legal. A Dove nem quer, cara. Precisa levar. Obrigado aí. Porque produto se mostra na hora, não é isso? É, o vendedor é aquele que mostra os seus produtos. Na hora. Mostrar os seus produtos, ele não vende. Cara, a galera da Dove, aí você tem duas horas de proteção. Dove patrocina esse podcast. Obrigado pelo apoio. Está comigo também lá no Shark Tank. Um beijo para todo mundo no Shark Tank. Está dando aqui exclusivamente... Aqui, ó. Olha o que um vendedor tem que ter. Caderno, irmão. Caderno, irmão. Vendedor sem caderno não vira, tá? Tem mais essa aqui ainda. Olha isso. E se você quiser saber mais saber da linha da Dove, né? Tem QR Code. Tem aqui na descrição, conheça mais. E agradecer aí a Dove que vai fazer uma collab com a CIMED. Bora. Está profetizado aqui nesse podcast. Está lançado o desafio. Está lançado o desafio. Vamos ver se o time de marketing lá tem atitude. De lá ou da Dove? Aqui, já percebi que aqui é forte o negócio. Aqui é forte o negócio. Aqui, o negócio é forte. Aqui é o seguinte. Aqui, ó. Ó, próximo lançamento. Saúde, família e trabalho. Dão e verta a ordem. Está aqui, ó. Eu fui ali fazer um xixi na hora que você mexeu com a minha cabeça? Sim. E toda hora que eu faço o xixi, é o xixi filosófico, o xixi da ideia. Cara, sabe onde bomba a minha ideia? Na esteira, irmão. Gosto de acordar cedo, treino cedo. E aí, tu vai lá. Não, aí a cabeça começa a papapapa. Aí começa a transformar. É, né? Você teve um outro case esse ano, né? Larissa Manuela e Maísa. Estão com elas aí. Na verdade, está com a Carmed, né? Nós estamos com a Carmed. É a Carmed. É a Carmed. O que mudou do primeiro? Na verdade, depois que a gente lançou, o que a gente percebeu? Se mede hoje, é uma empresa que ela tem o D&A farmacêutico, que ela começou agora a se transformar em uma linha de consumo. E consumo, Joel, por incrível que pareça, ele é diferente de medicamento. O medicamento, ele é quase eterno. O consumo, dependendo da criação e do final, ele dura de 12 a 18 meses. São tendências. Hoje é rosa, amanhã é o branco, amanhã é o cheiro desse, amanhã é o cheiro daquele. É uma indústria que ela cicla diferente da nossa indústria. E aí, quando a gente lançou essa onda de Carmed, qual foi o maior desafio, quais serão os próximos? E o que a gente descobriu com esse perfil? A gente criou um novo consumidor para o produto. O consumidor de Carmed hoje é as meninas de 6 a 12 anos. E essa menina ainda não tem o poder da compra, ela pede para os pais comprarem. Esse bad é tão fiel ao seu passado que esse é o produto que ele foi digital, que ele não é vendido no digital. Todo digital vende no digital. Todo digital vende no digital. No caso de Carmed, nós seguimos aquilo que sempre foi estar do lado do cara que sempre nos apoiou. Levar o fluxo do digital para dentro da loja dele. Encontrar, vai lá na loja. Vai lá na farmácia. Aí a gente começou a levar uma geração diferente para uma farmácia. Porque ninguém gosta de ir numa farmácia. Só que ninguém passeia numa farmácia. Todo mundo que entra numa farmácia entra para comprar, não entra para passear. Sim. Certo? Certo. E a gente conseguiu levar esse público para o ambiente de farmácia. Está aí. Levamos 500 milhões de reais hoje para o mercado que não existia. A gente levou a prosperidade para o meu varejista. Eu só vou me dar bem se o varejo se der bem. Não existe esse negócio que só a indústria ganha. Não existe isso. Todos são complementares. Já ouvi isso, inclusive. Todos são complementares. E quanto mais ele ir bem, mas ele vai querer comprar de mim e a ciclo vai indo. E a sensibilidade. Quanto custa o Carmed? Cara, ele vai entre 25 e 29 reais. Esse é o preço que a gente bota sugestão. Entendeu? E dura aí. Sei lá. Horrores. Essa é a oficina, né, Malu? Já usou hoje? Eu já usei. Eu estou usando. E é engraçado, cara. E eu vou te falar um negócio que é gostoso, né? Esse negócio, além dele ser hidratar, te dar qualidade, né? Te dar qualidade, saudável, né? Quando você vê uma pessoa com a boca rachada, ou com o lábio seco, aquilo até envelhece a pessoa. Você percebeu isso? Sim. Já percebeu isso? Sim. E você vê aquela pessoa com aquele lábio brilhante, sabe? Hidratado. Você fala, pô, aquele cara está saudável. Está saudável. É engraçado, né? E olha como conecta com o nosso ambiente de saúde, né? É verdade, cara. Você tem que estar bem, né? Você tem que estar com saúde. Você tem que transportar. A pessoa tem que te olhar e falar, cara, estou bem. Aquele cara está bem. E aí tem um de banana aqui também, ó. Banana, deitadura, beijinho. Agora tem os BFF. Que é o Larissa e Bairro. Larissa e Baísa, né? BFF. Best Friend Forever. Best Friend Forever. Quem é a sua BFF? Meu Best Friend Forever? A minha esposa. Aí, viu? Então você tem que levar um carmete para ela. Aí vocês viram um BFF. Aliás, é ela que me falou assim, amor. Quando ela viu esse BFF, foi ela que falou assim, amor. A gente tem que ter coisa assim, cara. De 12 reais, de 15 reais, de 25 reais. Ela que me deu assim. Você não tem produto? Tem livro. Eu tenho livro. Teu produto é livro? Meu produto é livro. Então o teu único produto é livro? E físico, eu tenho roupa. Mas roupa já é mais caro. Eu não tenho um produto aqui que você falou. E o produto... Recorrência, necessidade, 220 milhões. E assim, é engraçado quando a pessoa veste o produto, né? Eu sou o cara que... Depois de... Hoje a nossa principal marca é a Lavitan, que é a Vitamina. Tá. A Lavitan hoje é um produto de 500 milhões. Tá? Só 6% da população brasileira consome vitamina. Porque o brasileiro é do medicamento curativo, não é do medicamento preventivo. Certo? E a prevenção é melhor que remediar. Então o que cabe a gente agora com o Lavitan? Educar. Educar. Vitamina e educação. Tenho certeza que se você é atleta, você usa suplementos. Lógico. Já faz parte da tua vida. Tua casa é suplementada. Lógico. É antioxidante, é vitamina C, é complexo. A tua casa é... Ela é suplementada. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que replicar isso. Então a gente vem transformando essa cultura. Você tá entendendo com o Lavitan. E o Lavitan hoje é a marca de vitamina número 1 do Brasil, com 35% de market share. E o que é muito legal, esse ano a gente começou a educar a Lavitan na televisão. Eu saio do digital e vou pra televisão aberta. Então desde janeiro que a gente tá na Globo. Globo a gente faz do Bingão. Sim. Onde é o programa da família. E onde eu comunico com a tua família. E o que é mais legal? Toda vez que eu vou pro palco, Joel, além de educar, eu solto uma campanha pro consumidor. Então a gente lançou o Lavitan Saúde em dobro. Hum. Toda vez que a gente aparece, a segunda caixa nas próximas 48 horas é de graça. Eu levo fluxo pro varejo. Entendeu? Carmed, eu levei fluxo pro varejo. Lavitan, eu levo fluxo pro varejo. Agora, outra oportunidade que vai ter que a gente vai inovar. Eu não me apresento como vendedor? Sim. Lavitan, Lavitan não é educação? Tem uma novela nova agora que tá rolando, que chama Fuzuê. Aonde da Fuzuê tem uma loja. Certo? Aonde o Nero é o dono da loja que é o Edson Cellulare. Eu entro pra vender Vitamina pra ele colocar na Fuzuê. Que legal. Como um vendedor, que é o que eu sou. Aham. Só que a hora que acaba aquele contexto, aonde eu tô vendeiro, tô mostrando, tô falando, entra o break estendido. No mesmo cenário, eu faço a propaganda. Não é da novela? Exatamente. É inovador. Vamos gravar daqui duas semanas. Que da hora isso. Entrando, entrando no ambiente, olha pra você ver, entrando no ambiente que a televisão brasileira não usava isso. Isso, cara. Essa é um pouco do marketing da Cibed, que você fala, pô, vocês tão porrando, porque eu gosto de fazer aquilo que ninguém faz. O brasileiro, Joel, gosta de comprar de quem bota a cara, tá? Sabe o que eles compram do Joel? Sabe o que eles ouvem, o Joel? Você mostra, você fala. E são poucos empresários hoje que gostam de botar a casa. São poucos. Quanto maior ele é, mais ele vai subindo. Não é isso? Uhum. E se vocês pegarem as maiores marcas hoje, todas as maiores marcas, elas tiveram uma cara. E as maiores hoje, elas continuam tendo a cara. Produto sem cara, não vende. Pode botar aí na tua... Pode fazer a pesquisa. Produto sem cara, não vende. Porque o produto, ele só existe por causa de pessoas. E pessoas se conectam com pessoas. Peguei. Cara, você tá fera demais. Na verdade, você tem os conceitos, os fundamentos da influência, da venda, da confiança, do propósito. Da família. Da família. Por exemplo, aqui, produto sem cara, não vende. É verdade, quando a gente olha os influenciadores aí, que eu falo todo dia como é que tá sendo, dia a dia e tal, os altos e baixos, perrengue. E a galera fala, pô, gostei dessa menina, gostei desse cara. Eu não vejo saúde? Sim. Eu tenho que tá bem. Tem que tá bem. A minha casa tem que tá bem. Aí as pessoas vão te perguntar, João, quantos anos você tem? Eu tenho 50. Mas o que você faz? Eu tenho uma rotina. Sabe? E a rotina é rotina. Não adianta você fazer uma vez e desaparecer, fazer uma vez e desaparecer. Cara, todo mundo quer envelhecer hoje com qualidade de vida. Eu perdi minha mãe com 56 anos, perdi meu pai com 72 anos. Morreram muito cedo. Sim. Perdi meu avô, perdi minha avó. Então hoje, eu não quero terminar do jeito que eles terminaram. Se você olhar friamente, essa nova juventude, ela quer uma qualidade de vida. Sim. Você vê a molecada no Brasil, você vê que eles são saudáveis. O brasileiro, ele é saudável. Ele tem hábitos saudáveis. Eu acho que isso é que vai transformar. Sabe aquele negócio? Sim. E aí quando você começa a mostrar o que você faz, como é que você fez. Porque no primeiro momento, as pessoas começam a olhar você pelo que você tem. Mas o que dá mais o engajamento é quando elas começam a ver como você faz. E aí, cara, essa soba dos dois juntos é muito forte. É muito forte. E a hora que você mostra e você transforma a sua empresa, não só você, a todos os funcionários mostrar o que eles estão fazendo, olha a força disso. Hoje, a CIMED é a empresa mais digital no nosso setor, no mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Você acha que o meu setor é old school? Mas por quê? O Eric influencia, o Patrick influencia, eu influencio, todos influenciam. Quanto custa isso? Calculável. Toda a tua equipe, todo o teu time influencia. É incalculável. O tamanho da influência é incalculável. O impacto da influência é incalculável. Não é o João que tá no Dumbigão. Não é a Carla que tá no TikTok. É o conjunto que tá andando junto. Cada um dentro da sua bolha, né? Do seu ecossistema, né? Só que a soma desse ecossistema, ele vai... Tá aí o sucesso. Porra. Tá o sucesso. Tá o genérico da caixinha amarela. Sim. Que cabe no teu bolso. Sim. Ah, eu não vou comprar genérico porque eu não confio. Eu não vou comprar genérico porque é barato. Sabe aquela coisa? Cara, vamos mudar o slogan. Vamos começar a mostrar pro brasileiro o que é o medicamento genérico. O que que ele pode trazer de resultado pra ele? Porque a gente não discute qualidade. No nosso negócio, qualidade é obrigação, irmão. Trabalho com o medicamento. Não existe 99 nem 110. É sei. Arrisca. Acabou. Vamos discutir qualidade. Só que vamos falar de uma maneira diferente. Vou mostrar o porquê e o pra quê. Aí, ó. Fly now. Fly now. Fly now. Hoje, você... A gente tá gravando aqui, faltam... 45 dias pro final do ano, né? Quando a gente tá gravando aqui. Vai bater super meta? Super cota. Super cota, né? Super cota. Vai. Você atribui a você atingir a super cota ao quê? Prosperidade dos meus funcionários. Uh. Você não tem noção como eu fico feliz quando todos começam a ganhar o super bônus, não é o bônus, ok? Super meta, super bônus. Super bônus. É, seu negócio. Já, pra você quer bônus ou super bônus? E você, Patrick? Super bônus já. É, e aí que tá. E sabe qual que é a diferença? Bate boa vez, você quer bater sempre. Eu comprei, comprei essa ideia. E concordo. Hum? Concordo. Porque vira uma empresa de alto rendimento, é um cobrando o outro. Conjunto vai indo. Uhum. A nossa empresa é uma empresa que ela trabalha 7 por 7, né? Ela trabalha 7 por 7. A indústria trabalha 5 por 7. Se pede, trabalha 7 por 7. Não desliga. Óbvio, tem um propósito. Então, quando a gente falou sobre a meta no 3B, a primeira coisa que eu fiz como líder no meio do ano, que o orçamento não era esse. Primeiro foi perguntar pra todo mundo se eles queriam. Se todo mundo tiver de acordo, vou transformar a tua vida. Quando você fala todo mundo, você tá falando 5.500? 5.500. Eu fui em todas as áreas da empresa, em todas, porque eu mudei o orçamento na companhia. Quando o Carmed veio, eu falei, esse é o ano do 3B. O Carmed não tava orçado, irmão. De coração. Verdade isso. Não tava orçado. Então, eu perguntei pra todo mundo, cara, vamos transformar esse ano do 2.8 pro ano do 3B? Vocês estão afim? Conversa na tua casa. Conversa com teus filhos. Alia. Por quê? Porque nós vamos ter que trabalhar muito. Mas o que é trabalhar muito? É trabalhar mais do que a gente tá trabalhando. Só que é o seguinte, nós vamos bater os superbônos. E aí, nós vamos comemorar. Tá combinado? Tá combinado. E agora a gente tá em novembro. A gente tá 42 dias da reta final do ano. Se a gente parar dia 22, nós estamos a 46 se a gente parar dia 30. Certo? Ou a gente vai parar dia 18, quando a gente bater antecipado. O que vocês querem? Vamos junto. Só que tem que estar alinhado. Certo. Tá alinhado? E aí vai as correções. Vai as correções. Sabe aquele ajuste-viro? Sim. Desviou aqui, corrige, fez aqui. Pau. Conversa tá aqui, falhou ali, vai pra lá. É isso. É isso. Perfeito. Comprei. Muito bom. Vamos lá, hein, Dino? Super meta, hein, Dino? Aqui já bateu uma cota esse ano? Já. Cota pequena, hein, bonitão? Pois é. Chutei baixo. Chutei baixo. Ei, Patrick. Ei. Batei cota em novembro, irmão? Pelo amor de Deus. Chutei baixo, pô. Hã? Super cota. A cara é a super cota. Chutei baixo, cara. Puta baixa. Eu vou ganhar na hora que abrir. Cara, eu fui... Eu fui... Esse cara é doente. Eu mudei umas três vezes o orçamento esse ano. Hã? Fui mudando. O gostoso é isso. E sabe o que eu quero fazer no que vem que eu tô provocando eles? Eles estão assustados. É. Porque, por exemplo, o bônus da nossa companhia, a gente paga quanto? Março? Abril? Março. Final de março eu pago o bônus pra todo mundo, né? E aí eu quero fazer um pouco sobre a cultura de quártir. Cara, eu sou o cara que eu gosto de mexer quando o negócio tá bom. Eu gosto. Eu tenho tesão nisso, cara. O que mais eu gosto é na hora que tá todo mundo decolando. Eu falo agora, vamos mexer mais ainda. Você tá entendendo? Eu, Zão, quero fazer empresa no que vem, ao invés de fazer um fechamento no ano, fazer quatro. Fechamento de tri. Com pagamento de bônus no mês seguinte. Tu vai pagar cada três. Cada três mais um, quatro. É top. É top. É top, mas vai estressar. Vai dar aquela alinhada e o sistema vai expulsar quem não quer. Porque o sistema expulsa. Só que é legal. É legal quando você começa a provocar a galera. Sabe aquela coisa? Pô, você vai trabalhar pra ganhar o bônus daqui seis meses? Pô, você não quer ganhar agora rapidão? Você já começa aquela sementinha gostosa, sabe? Sim. Putz, é mesmo, será? Só que é o seguinte, bom. Vai dividir por quatro. O sarrafo é grande. Se não bater, perdeu. Não tem recuperável porque é quarter, é quarter. É igual fechamento de empresa de capital aberto. Fechamento de tri. Sim. Vamos junto. Aí um olha pra cara do outro. Ah, peraí, então pensa. Nada de top down. Não existe top down. Pensa. Entendeu? Leva lá pra família, conversa, alinha. Alinha, mexe, conversa. Fala aí. E aí, vai casar? Vai ter férias? Como é que tá o processo todo aí? Ah, animal, cara. Isso estabelece cultura. Quando eu treinava, quando eu treinava, começo de temporada, meu treinador falava assim. E aí, pessoal, não era só pra mim, era pra equipe. Cara, os líderes vão falar. E aí, galera, beleza? Beleza, escreve aí no papel. Qual o objetivo do ano? Primeira coisa, né? Sejam muito bem-vindos, bem-vindos ao novo ano. Objetivo do ano. Quando a gente, eu voltava lá, eu quero ir pra Olimpíada de Atenas. 2004. Joel. Pum. Ele lia. Joel, tem certeza? Tenho. Tá bom. Volta pra casa e pensa. Não, não, já tô pronto. Tô com a mochila, tô com tudo, tô com a toalha, tô com o óculos. Quero cair pra piscina agora. E lenha. Pau, agora! Não, 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 não. Volta pra casa e pensa. Reflete. Não, cara. Aí, eu ia pra casa, louco. Ai, isso de energia. Não dormiu, não dormiu. Aí, voltava. Pulava na piscina, ratava, 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 ratava. Aí, no outro dia. Beleza, turma. Joel, abri aqui. Mantém? Mantenho. Então, eu quero tudo seu. Ele fala tudo. Eu quero sua cabeça, o seu corpo, o seu treino. Vou te sugar, velho. Eu quero tudo. Vou te sugar. Vamos, vamos. E eu não preciso ser... E ele ainda fala pra você. Eu não preciso ser concórdio comigo. Só preciso que você obedeça. Você é bom de obedecer? O plano. Vamos pra Olimpíada? Cara, eu vivi isso. Que loucura. Cara, é muito tesão. É tesão isso? É tesão. Volta pra casa e pensa, obedece. Eu vou te falar, cara. Eu sou o cara que eu gosto de provocar, irmão. Eu gosto de provocar. Pra mim, o que me dá tesão é provocar. Sou o cara tarado por calidade, João. Tarado por calidade. Como assim que tarado? Tipo... Amanhã é feriado. Tá. O que vai acontecer amanhã? A performance vai descer. A galera vai parar de trabalhar. E aí, eu como líder, o que eu tenho que fazer? Tem que segurar a performance. Tem que segurar na cultura. Tem que segurar no manche. Aí, o que eu vou soltar amanhã? Uma campanha. É isso aí. Vou soltar uma campanha. Vou fazer bater o levão pra todo mundo ganhar dinheiro. Vou dar desconto. Vou dar prazo. Eu não vou deixar meu time morrer. Isso é liderança, irmão. Isso é liderança. Com vocês, esse foi o João Adib, que arrebentou o meu mindset. Gostou? Aí, então, na hora do... Todo mundo tá achando que amanhã vai dar um descanso, né? Feriário. Nós vamos trabalhar. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar. Põe a fábrica. Vai trabalhar. O que eu fiz? Eu fui no sindicato, organizei. Tudo antecipado. Com reunião com os funcionários. De que maneira? Ó, vamos trabalhar quarta-feira e vamos descansar na sexta-feira. Tá aliado? Tá aliado. Nós trocamos o feriado na empresa. Você acha que é provocativo isso ou não? Total. Quando todo mundo estiver em casa, a CIMED tá trabalhando. Tá aí a diferença. É que você falou uma coisa muito importante. Porque você tem um propósito. E eu vou estar lá junto. Exato. Eu vou estar lá junto. Hoje de manhã eu já perguntei pra minha irmã. Cá, que hora que a gente vai pra fábrica amanhã? Ela fala 8h30. Nós vamos ficar nas 8h30 até as 17h pra discutir o orçamento. Tá combinado? Tá combinado. Aí, meu filho. Pai, o que você vai fazer amanhã? Eu vou trabalhar aqui comigo? O João Pedro, por quê? Porque ele tá em casa, irmão. Aí ele vai virar. Pai, eu quero jogar bola com os meus amiguinhos. Tudo bem. Papai vai trabalhar. Você pode jogar bola ou você quer acompanhar o papai? Qual das duas você quer fazer? Zero problema, irmão. Escolhe aí. Escolhe aí. Zero problema. Ah, mas o que eu tenho que falar? Fazer. Pô, João, tem um monte de coisa pra você fazer lá. Você vai ver a máquina nova que chegou. Ah, você quer conhecer onde fabrica a Carmed? Aí você vai. Entendeu, jogado? Tá cantando, inclusive os filhos. Óbvio. Eu vou fazer a inclusão do negócio. E aí, cara, fecha o cerco. Animal, Adib. Animal, cara. Antes de você entrar aqui, eu tava falando com a galera. Meu, Adib é muito parecida. A gente é parecido. É muito parecido. Energia e tal. Não, e sabe o que foi diferente? A gente se falou muito no começo. E depois a gente se afastou, velho. Mas sabe o que é o mais legal? Cara, como eu vi você crescer. E como a gente cresce ao lado de pessoas que vão prosperando pelo mesmo propósito. Exato. Vai conectando. Vai conectando, cara. E foi engraçado, cara. Porque quando você falou assim pra mim, você tem a agenda. Eu falei, quando? Ele falou agora. Teve um dia que eu acabei desmarcando com você, que eu tava complicado com outra coisa. Sim. E eu, sabe, eu tava indébito com você. Sim. Aí na hora que você mandou, eu, quando? Ele, tal dia, tá fechado. Foi muito rápido. Tá, marcado. Isso, tá, papum. Eu devia pra você, irmão. Entendeu aquela coisa? Porque você me procurou. Sim. Então a partir do momento que você me procura, a gente vai relacionando assim. Essas coisas vão ser... Você vai pegando, você vai pegando. A gente gosta de pensar um pouco diferente do que o modelo tradicional. Cara, vocês estão indo muito bem, cara. Você curtiu o papo, velho? Pelo amor de Deus. Eu adorei o papo. Eu tomei algumas decisões aqui pra tua causa, hein, cara? Calma. Não. Vai pra casa e pensa. Eu pensei, irmão. Eu fui ali no banheiro, fiz um xixi. É, vai lá. E olhei no espelho. Dei quatro tapas na minha cabeça. Calma. Liga pra tua esposa. Fala, amor, você tá aí? Tô. E o almoço, calma, que eu tô chegando. Calma, o que que aconteceu? O Adib veio aqui. Ele veio aqui, me deu uma gasolina, me falou isso, me deu aquilo. E a cota tá pequena e a gente vai fazer isso. É, porque tem uma... Eu estudo alta performance, né? Você vai gostar dessa parada, né? Então eu fico lá, estudando alta performance. Tá, alta performance, alta performance. Alta performance é quem tá em alta performance. Com L, não com U. Não é alto. É alto e alta. E aí tem um novo conceito chamado meta performance. Que é acima da alta. Qual que é o lance? O cara que tá em baixa performance, ele fica se perguntando. O que que eu tenho que fazer aqui pra não ser demitido? O cara que está na performance, ele fala. O que que eu tenho que fazer aqui pra ter destaque na empresa? O cara que tá em alta performance, o que que eu tenho que fazer aqui pra ser o melhor no meu segmento? O cara que tá em meta performance, ele se pergunta. O que que a gente é capaz de fazer? Essa tá... Acho que eu tiro do meu bate-papo com você hoje. O que eu tiro foi. Joel, você já tá em alta. Legal. Mas o que a mais a gente é capaz de fazer? Joel, tudo é muito também pelo propósito, pelo momento de vida que você tem. O que que você quer conquistar. Eu falo muito hoje sobre o meu momento de vida, né? Assim, o que eu tenho, aonde eu tô. Primeira coisa é que eu tenho tesão, velho. Eu tenho tesão. Duas coisas que pra mim são fundamentais na minha vida. Meu trabalho e minha família. Sim. Então isso é a base do meu negócio. Se eu tá aliado, eu vou embora. Vambora. Segura. Vambora. E a outra agora, nesse momento de vida que eu tô, que eu tô 10 anos um pouco na tua frente. Não sou só eu. O que que eu tenho que fazer pra transformar a vida das pessoas que trabalham comigo? Boa. Isso é muito legal agora. Isso é uma coisa assim que realmente é transformacional. Sabe? E você tá do lado de pessoas boas. Você tá do lado de exemplos que vão te puxar, sabe? Que vão te desafiar. Óbvio que você fala, ah, João, erra, erra. De vez em quando erra até mais do que acerta. Só que as pessoas vão saindo de perto. Chega uma hora que você é tão blindado, irmão. Você é tão blindado que aí tudo começa a conectar. Sim. Tudo começa a conectar. Então é, acho que a gente, aquilo de novo que eu falo pra você, cara. Tem muita coisa boa no nosso pra respeito de fazer. Mas tem que fazer. Só que sozinho você não vai, cara. Sozinho você não vai. É. Galera. Ó, antes de eu fazer a última pergunta que eu sempre faço aqui no meu podcast, eu vou deixar aqui as redes sociais do Adibão. Adib, galera que quer te seguir. A galera vai mandar mensagem, hein? É isso aí, João Adib Marques, arroba João Adib Marques. Galera, vai mandar mensagem do Instagram. Fique à vontade. Fique à vontade. Marca o Adib, manda mensagem. Tem alguma coisa que você quer falar de próximos lançamentos, que você quer deixar aqui a galera ligada? Próximo convite. Que você faça mais convites. Que você traga aqui, talvez, as pessoas que vão complementar aquilo que eu falei. Eu quero trazer o Adib aqui. Ou o Adib, ou o funcionário de alta performance da Cibed também. Vamos? Óbvio. Portas abertas. Eu quero falar com um funcionário de alta performance da Cibed, quero falar com o Adib também. Quero pegar a cabeçona desse moleque aí. Esse moleque vai ser um boing, né, meu? É. O moleque tá boa. É o apelido dele de Jovellio. É o jovem com o cara de velho. Jovellio. Jovellio. Ele é completamente fora da curva. Adib Jovellio, com todo respeito, meu irmão. Traz essa cabeça aí, essa máquina. Ô Adib. Fale, irmão. Última pergunta que eu sempre faço aqui é assim, ó. Você tem a oportunidade de mandar uma mensagem e essa mensagem vai chegar pra todo mundo do planeta Terra. Vai chegar em todos os lugares. Vai chegar no outdoor, vai chegar no celular, vai chegar na televisão, vai chegar na farmácia. Ela vai ser entregue. Que mensagem seria essa? Cara, a minha mensagem que eu carrego pra minha vida, que eu uso todo dia aqui, que é o sucesso não aceita preguiça. Inegociável quando você quer ter sucesso. É isso. O sucesso não aceita preguiça. Acho que esse é o lema que eu carrego comigo, aonde eu vou, independente com quem eu tô, aonde eu estou. Essa é a minha frase. O que é isso aí, Malu? Estou até bem. Ixi, tem... Aqui é o seguinte... Ó, Patrick. Oi, encantamento aqui, ó. Aqui é encantamento, velho. Aqui, ó. Eles estão quebrando as pernas da gente. Não, não. Aqui é da... Tu acha que é o quê? Aqui a gente trabalha, a gente devolve. É, olha aqui. Olha que lindo, ó. O sucesso não aceita preguiça. Nossa, a gente tem uma impressora de altíssima performance. Já imprimiu o troço pra você. Caramba, o Rio João Jota padrões de alta performance, ó. 100% presente. Braço, braço. Aqui, o meu tradicional caderninho. É, esse é um planner. Aqui, ó. Trabalho, devolve. Tá bem aqui também, irmão. Tá de parabéns, ó. Legal, né? Tinha. Tinha. É, a gente não vai ficar por baixo. Manda aí. É, eu trouxe... Isso aqui é igual, Patrick, pra todos? É, é igual, é igual. É, porque o vendedor não tem que quentar só a pessoa. Tem que quentar o seu time. Aí, então... Ó, aqui, ó. Lavitan. Aqui, ó, aqui, ó. Aqui, você que tá segurando aqui, ó. Só pra pegar, pra te ferrar aí, ó. Lavitan. Cabelos e unhas. Lavitan. Cálcio e vitamina B. Isso, isso, ó. Já trouxe um carmédio pra você devolver aí pra quem comprou. Tá bom. Eu trouxe um perfume que pode ser usado nas regiões íntimas. Aí depois você vê. Eu trouxe um lubrificante pra esquentar um pouco a tua relação. Eu trouxe aqui o multivitamílico, uma grama de vitamina C. Eu trouxe aqui, ó, um limpeza facial, gel milimetrique. Milimetrique. E pra gente que a gente tá envelhecendo, o cero rejuvenescedor, pra você ficar mais lisinho. O que é isso aqui? Cero rejuvenescedor. Cero. Caraca, meu. Pô, saúde pura aqui, hein? Tudo saúde. No próximo podcast nós vamos contar uma coisa bem legal que chama Bem-Estar Sexual. Polêmico, hein? Bem-Estar Sexual. Esse é um papo bom. Esse aqui é pra pimentar minha relação. Aí, Larissa. Parceria com a Netflix. Parceria com a Netflix? É uma série que chama Sex Education. Essa é a CIMED, bonitão. É. Vou ter que ir lá conhecer vocês logo. Vou ter que ir lá. Senhoras e senhores, esse foi o episódio junto com a Dib no JJ Podcast. Bem-Estar, obrigado pela tua presença. Incrível. Adorei. Eu também, mano. Adorei. Galera que tá inscrita no canal aí, obrigado pela sua audiência. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve no YouTube. Se você está nos ouvindo aqui no Spotify, obrigado pela sua audiência no Spotify. Estamos em primeiro lugar o ano todo aqui. Muito, muito, muito obrigado. Segue a gente também. E se você não segue lá as redes sociais lá do João e da CIMED, segue lá que vai ser bem legal você entender um pouco mais sobre essa cultura do sangue amarelo. Valeu, galera. A gente se vê no próximo JJ Podcast. Um abraço. Tchau. Valeu.